Perto que tinha, aqui não tinha. Depois que eu analisei, mas perto era as poteiras. Dá licença, Jasmine. Oi. Tamanho que eu tô chamando. Isso aqui. Deve sair embora, que ela ir embora. Ah, gente. Vai fechar, ela me aproveitando tanto. Não tá. Ué, vai lá falar com ela também, já leva as coisas que você quiser. Se quiser voltar. Tá tão difícil, tá tão bom. É, ué. Ó. Se não der pra você voltar, Jasmine. Mas você mora onde? Não, vai lá pra aqui. Mas você é antes? Uma ou uma só antes que eu fiz? Tem problema? Na linda da cidade? É. Se quiser eu te levo, não tem problema. Tem problema. Aham. Vou voltar. Fala aí. Até as dez. Tem problema? É que eu tinha passado com o meu pai que achava que ia acabar umas oito. Nossa, uma oito é porque eu vende muzambinha aqui. É, não. Vende muzambinha aqui pra um mal. Difícil. Porque a gente ia aproveitar o máximo. Mas não, eu tô pensando em ficar só até umas dez, não dez e quinze. Que o ideal era ficar até dez e quinze pra aproveitar. Mas, você mora onde? Não, moro aqui, tipo, né? Não, você tá chegando pra oito horas e eu vou lá. Não, qualquer coisa, eu levo. Tem por cento. Tem pouca gente. Eu não consigo levar se vai ser de trinta. Aí, não tem jeito. É igual a de oitenta na aula e não dá. Isso daqui é um pirâmide mágica. Tá? É uma pirâmide mágica que eu não sei o valor de x. Eu tenho isso aí com os alunos do quinto anos. Mas e as sete? Hã? E as sete? Não, o problema não faz até mesmo todo. Eu não vou pulando. Ah, tá. Sabe? Viu, pessoal? Quando eu marcar aula, eu não marcar mais tempo. Porque pra aproveitar o meu tempo, entendeu? Porque eu não posso vir aqui. Se eu puder essa menina aqui, depois correr pro juror, depois correr pra lá mesmo, não dá tempo. Então, pra gente aproveitar. Então, veja. Olha esse número oito. Seguinte. Ela é um monte de questões do bebê. Eu compassei essa pras crianças. E eu mandei pra vocês cobrir esse x. Tirando de mágica, é um negócio legal que é o seguinte. Você soma dois aqui e acha o número de cinco. Então, eu vou somar esse mais esse achava de cima e esse mais esse de cima. Vocês já fizeram isso? Meu vídeo no YouTube, a maior visualização é sobre pirâmides mágicas. É... Tem dezoito mil visualizações. É pouco. Perto, eu estou muito. Dez minutos é isso? Mas se eu for ouvir dez minutos, ele tem dezoito mil. Mas esse é interessante pra gente perceber o seguinte. Eu quero saber qual o valor de x ali. A regra aqui é que em cima eu somo esses dois. Eu posso usar o assassino aqui. Quanto que é cinco mais x? Que bom se ficou. Seis x. Não. Não. Não, mas não perdeu nada. Só vai conversando. Quanto que é cinco mais x? Eu consigo somar? Não. Eu vou deixar x mais cinco aqui. Certo? E aqui eu vou somar x mais seis. Quanto que dá x mais seis? X mais seis. Certo? Entendeu, Jasminha? Pirâmide mágica, tem uma regra. Os dois tijolinhos de baixo e de cima. Então, três mais cinco, oito. Cinco mais x, x mais cinco. X mais seis, x mais seis. Certo? Agora, pra fazer um tijolinho de cima, eu vou somar esse com esse. E pra fazer esse, eu vou somar esse com esse. Agora, vamos prestar atenção. Quanto que é o oito mais x mais cinco? O x não tem com quem somar. E oito mais cinco é treze. Eu achei essa questão muito boa. Tá? Agora, x mais cinco, x mais seis. Isso. x mais x, quanto que dá? Dois. Dois. Toda vez que você vê x, é um x. Tá? Cinco mais seis? Onze. Onze. Então, olha pra ver como a equação vai facilitar. Imagina se eu tivesse que descobrir os números que são aqui. Agora, só mais esses dois aqui, vai dar quarenta e dois. Então, x mais treze. Mais dois x mais onze. Dá quarenta e mais. De acordo? Tudo que é x fica desigual. Tudo que não é x, depois é igual. Depois é igual. Então, aqui deu três x. E aqui, quando dá? Quarenta e dois menos... Ah, por que deu três x aqui? Vamos ver. Por quê? x é um x. Certo, gente? Você não viu isso, hein? Um x, quando não tem, é um. Um mais dois, três x. Quarenta e dois menos treze, menos onze. Quarenta e dois menos treze é vinte e nove, não é? Dezoito. Menos onze, dezoito. Então, x é igual de dezoito por três. Dezoito. Dezoito. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pra você ver. Vamos ver se funcionou? Vê no H. Tá bom. Tá bom. Vamos fazer as contas aqui? Não. x vale seis, não é? Deixa eu pôr um seio aqui em cima, vai ficar borrado. Mas pode. Você faz como se estivesse falando de lápis. Tá? Estivesse fazendo uma preocupação grande em cima. Quanto que é seis mais cinco? Onze. Onze. Vamos ver se vai dar certo. Quanto que é seis mais seis? Doze. Quanto que é oito mais onze? Dezenove. Quanto que é onze mais doze? Dezenove. Dezenove mais vinte e treze dá quarenta e dois. Deu certo. Tá? Eu passei um desses dos meus alunos do oitavo ano, que eles tinham que descobrir por chute. Eles não eram coisa de equação. Eles não sabem, né? Alunos que colocam o comum, não fazem o curso, não conseguem fazer. Mas nem o Henrique, que foi medalhista, pensou em pôr uns números na pirâmide e foi chutando deu certo. Tá? Isso aqui daria certo no chute. Mas percebe que colocando x fica mamão com açúcar? Não. Certo? Então essa com x é tranquilo. Tá? Eu tô pulando.